Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Então hoje é dia de vídeo didático, vídeo de dicas, na verdade, aqui no canal. Um vídeo super importante que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta, mas antes da gente entrar no assunto, a gente vai fazer, né, um pedidinho baixo. Já tá inscrito aqui no canal, afinal de contas, hein? Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, vou aguardar a tua inscrição, que é super importante pro crescimento do canal, me motiva a gravar mais. E se tu já é de casa, meu bem, bem-vindo de volta! Já puxa a tua cadeira aí, que a gente vai bater um papo super legal. Já pode chutar o botão do like, que tá em algum lugar por aqui embaixo, é embaixo, né? Já dá um chutinho ali no botão do like, que eu tenho certeza que alguma dica tu vai levar em conta nesse vídeo hoje. Agora vamos ao que interessa? A gente vai falar, sim, sobre contorno de nariz. Até fiz uma brincadeira aqui no título, falando em plástica, mas é porque quem sabe, quem conhece, entende o poder da maquiagem, que realmente é uma transformação. Eu acho que uma das coisas que mais tem efeito na maquiagem é realmente o contorno de nariz. Eu, como maquiadora, fico muito atenta a esse tipo de vídeo aqui no YouTube, e eu vejo as pessoas vendendo a técnica como se fosse mesmo uma receita de bolo, como se todas nós tivéssemos o nariz igual, né? A verdade é que existem milhões de técnicas, milhões de nariz também, por que não, assim, dizer... A gente fala assim, ah, e nariz grande, tá? Mas ele é grande fino, grande largo, grande caído, grande redondinho, grande... Grande como? Ah, não, ele é pequeno, tá? Mas ele é pequeno e batatudinho, ele é pequeno e estreitinho, ele é todo pequeno, né? Existem milhões de variações de nariz. E hoje a gente vai falar sobre só três técnicas. Mas eu tentei trazer as técnicas de um jeito que tu consiga adaptar aí. Porque, claro, a gente tá falando aqui de auto-maquiagem, eu tentei simplificar ao máximo. Mas a ideia é que tu realmente capte e filtre aquilo que é mais interessante pra ti. Não é uma regra, gente. Não é uma ditadura. É um jeitinho pra gente ficar mais fotogênico. Eu adoro essa palavra, mais fotogênico. Eu prefiro dizer mais fotogênico do que mais bonito. Porque são truques que deixam o nosso rosto mais simétrico, mais harmonioso. Consequentemente, a gente fica mais bonita também na foto. Mas fotogênica, sim. Como eu falei, eu escolhi três técnicas pro vídeo de hoje, que são as mais pedidas, as técnicas que mais tem dúvidas, tá, gente? Mas dentro dessas técnicas, vocês vão conseguir adaptar pra realidade de vocês. É importante que quem é leigo, quem tá chegando no mundo da maquiagem agora, entenda. Tudo que é claro, aumenta, dá volume, realça. Tudo que é escuro, diminui, encolhe, tá? Então esse é o efeito de luz e sombra. Tudo que eu quero realçar, eu vou clarear. Tudo que eu quero esconder, disfarçar, eu vou escurecer. Por isso que a técnica do contorno faz essa transformação de um jeito tão eficiente, sabe? Tudo que eu quero diminuir, eu escureço. Tudo que eu quero realçar ou criar contraste, eu vou clarear. Quais foram as técnicas que eu escolhi pro vídeo de hoje, tá, gente? A gente vai falar sobre nariz grande, aquele que é comprido, o nariz que tem o ossinho, sabe? Aquele ossinho saliente que incomoda muitas pessoas, principalmente pra fazer foto de perfil. A gente vai falar sobre o nariz largo, dois tipos de nariz largo, não é verdade? E uma técnica que ninguém fala nunca, que é como se não precisasse contorno, se não tivesse o que fazer pra deixar mais harmonioso, que é o nariz fino. Hum, tem técnica pra isso também, eu te mostro no vídeo de hoje. Vamos à lista de materiais antes de tudo! Eu prefiro mil vezes fazer contorno com pó, já falei isso pra vocês, né? Pega um pó escuro e um pó claro. Mas pra que eu consiga ilustrar, principalmente em foto, todos os risquinhos bonitinhos, hoje a gente vai fazer cremoso, tá, gente? Mas aí na tua casa, se tu tem um pouquinho de preguiça, não tá afim, ou quer ter menos trabalho, faz com pó que vai dar certo também, tá bom? Eu usei pra fazer o contorno escuro, essa paletinha da Stila. Eu usei só o corretivo escuro, na verdade, porque o claro não ia dar muito efeito no vídeo. Eu precisava que o escuro ficasse bem escuro e o claro bem claro. Pra fazer o efeito de claro, eu usei esse corretivo da Make Up For Ever, que ele é bem mais claro do MPL, e funcionou super bem. Pra esfumar, eu usei esponjinha, essa de lastex mesmo, não é uma esponjinha famosa, uma esponjinha baratinha, essa aqui eu não sei qual é a marca, porque eu já botei a caixinha fora. E pincel, eu usei dois pincéis diferentes, eu usei o número 4 do Kit Luciane Ferraz, que está imundo, por favor ignore. E usei o pincel sintético da Urban Decay, que vem na paletinha da Naked mesmo, tá? Porque eu precisava que ele fosse bem fininho, pra que vocês enxergassem bem os risquinhos definidos, tá bom? Então vamos lá, vamos pra primeira técnica. A gente vai começar com a correção do nariz largo. Claro que existem vários tipos de narizes largos, né gente? Mas na maquiagem, existem dois tipos de correção, que são os mais usados, digamos assim, os mais frequentes na hora de maquiar. Que é o nariz, que é todo larguinho, que começa larguinho aqui no pezinho da sobrancelha já, e desce também mais saliente por toda a lateral. E o nariz, que é mais batatudinho, sabe? Que só é larguinho do meio pro fim. Que aqui é bem juntinho, bem estreitinho, e aqui é um pouquinho mais largo. A gente vai falar sobre essas duas correções, que são as que a gente mais usa na maquiagem. Ok, vamos começar falando então sobre o nariz que só é o batatudinho, sabe? Que começa do meio pro fim. Esse nariz, se a gente começar a fazer a correção, como a gente costuma ver por aí na internet, que o pessoal vem corrigindo ele desde cima, desce por toda a lateral, não vai funcionar pra esse tipo de nariz. Por quê? Pensem comigo. Se aqui é estreitinho e aqui é mais larguinho, se eu começar a afinar desde cima, descendo por toda a lateral, aqui vai parecer ainda mais fino. Ou seja, o contraste vai fazer com que aqui ainda pareça mais largo. Então, se é o caso da tua correção de nariz, se tu tem só o nariz batatudinho, se ele não é larguinho desde lá de cima, tu vai vir, na verdade, só contornando a extremidade do ossinho, tá? Esse contorninho aqui de cima, do meio até a ponta. Não precisa vir lá de cima, tá, gente? Esse caso é pra quem tem o nariz que começa já larguinho, que já tem esse afastamento entre os olhos. Se não é o teu caso, tu vai fazer do meio até a ponta, certo? Agora, se tu te identifica com quem tem o nariz largo desde lá de cima, começa fazendo esse contorno que é vendido como contorno universal, gente. A gente vê o pessoal falando por aí como se fosse, tipo, o único tipo de contorno de nariz, quando na verdade não, tá, gente? Esse aqui é o contorno que afina o nariz. Só que nem todo mundo precisa afinar o nariz, né? É bem importante dizer isso. Então, ó, se tu tem o nariz batatudinho e se tu tem o nariz todo larguinho desde lá de cima, tá? Aí o segundo passo pra essa correção... Eu vou emparelhar, vou fazer uma correção só, tá, gente? Vamos fazer de conta que a gente tá corrigindo só o nariz largo, normalzinho mesmo, tá? O segundo passo dessa correção é esfumar um pouquinho esse corretivo escuro, porque na hora que eu for fazer o esfumado total, esse efeito vai ficar mais natural, tá? Ele já vai dar a impressão de que o nariz tá mais fininho, ó. Tipo, já dá um... Fica muito estranho, na verdade, né? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Eu não peguei mais produto, tá, gente? Eu tô só borrando um pouquinho esse primeiro contorno que a gente fez. Uma coisa que eu gosto de fazer em todos os contornos de nariz, independente do nariz, é dar uma valorizada nessa abinha que a gente tem aqui, ó. Essa dobrinha aqui, ó. Eu só não faço isso quando a pessoa já tem essa parte muito saliente, tá? Mas se não, eu gosto de dar uma valorizada pra não parecer que o nariz é chapado, porque a gente tem, na verdade, essa dobrinha, né? Uma coisa natural. Então eu dou uma valorizada, principalmente maquiagem pra foto, porque senão o nariz fica, tipo, estoura o flash no centro do rosto, parece que a gente não tem nariz, assim, sabe? Então esse efeito aqui é interessante, porque é uma curvatura natural do nosso nariz. Eu só não faço quando a pessoa tem a abinha muito aberta, e daí naturalmente isso aqui já é mais saliente, daí não precisa. Agora a gente vai pra parte clara, pro iluminado desse nariz. Tá? Eu vou vir, então, com o corretivo mais claro, aplicando ele onde, gente? Esse, com certeza, é o contorno que vocês são mais familiarizados, porque é o que é mais divulgado, né, por aí. Que é clarear o centro, na verdade, né? Porque clareando o centro, eu vou tá fazendo este efeito no nariz. Eu escureci a lateral e clareei o centro. Então eu tô dando esta impressão, essa ilusão de que o nariz ficou alongado, tá? Tá má, linda! E, gente, ainda tem um truquezinho de dar uma rebitadinha no nariz, que é legal também pra quem tem o nariz longo, sabe? Quando o nariz ele é longo, não tem a ver com o nariz grande, é nariz alongado mesmo. Vocês podem vir aqui no meio, ó, e fazer uma quebrinha, uma covinha, tá? Isso aqui ajuda a dar uma rebitadinha no nariz e quebra um pouquinho esse efeito de nariz muito alongado. Eu tô sem acabamento de pó, de iluminador e de contorno seco, tá, gente? Foi isso, eu queria mostrar o desenho pra vocês. Mas quando eu sei que tá bom, quando tu não enxerga mais as definições, é um leve sombreado, que eu nem sei se as luzes estão permitindo que vocês enxerguem mesmo, mas a ideia realmente é descrição. O próximo nariz é um nariz que eu vejo pouca gente falando de contorno. Na verdade, as pessoas só falam em afinar nariz, né? A gente vê realmente poucas opções de contorno por aí. Mas o próximo nariz, na verdade, é um nariz dois em um. A gente vai fazer dois tipos de correção agora. A gente vai corrigir o nariz que é muito alongado e que tem o ossinho saliente, sabe? Aquele ossinho que faz uma curvinha aqui. Algumas pessoas têm e, na verdade, só aparece quando tá de ladinho, assim. Algumas pessoas têm e não se incomodam. Eu, na verdade, é um tipo de nariz que eu gosto muito porque eu acho que traz muita personalidade pro rosto, principalmente pro rosto masculino. Eu acho realmente bonito, dá uma coisa de força no rosto, né? Mas, se por acaso tu quer deixar tua maquiagem mais harmônica e tu identifica com esse tipo de nariz, a gente vai aprender a correção dele agora. A primeira correção vai ser pra anular o ossinho, tá? Eu não sei como é o nome desse ossinho, não, tá? Mas ele tá ali, eu sei que tem gente que não gosta. É só a gente vir e contornar ele. Por exemplo, aqui, mais ou menos nessa altura, né? É que fica esse ossinho, que às vezes ele é mais saliente. A gente vai fazer dos dois lados a mesma coisa. Contorna o ossinho, tá? Assim mesmo, bem simples. Agora, a gente vai... Na lógica, vira que tu vai fazer uma bolinha em cima dele, né? Só que na hora de esfumar isso vai virar uma mancha. O que a gente faz? Um X. Cruza o ossinho. Nossa, esse meu X ficou lindo, hein? Só que nunca, né? Vira, vira. Agora sim, parece um X? Parece um X, né? E esse truque do X na hora de esfumar fica muito mais natural. Não faz bolinha, não faz nada disso, tá? Então, ossinho anulado. Agora, se além do ossinho te incomoda também essa coisa do nariz ser mais longo, né? Mais proeminente, a gente vai vir aqui na pontinha e vai fazer uma flecha no nariz. Como uma flecha? A gente vai vir bem na ponta. Vocês viram que eu não tô usando o pincel do lado mais fino agora, né? Porque fica mais bonitinho na hora de esfumar. E vai fazer a flechinha agora em direção às laterais. Esse efeito vai dar a impressão de que o nariz é mais curto, não é tão alongado, tá? E agora a gente vai iluminar, tá? Pra iluminar esse nariz é muito simples. A gente precisa, na verdade, parecer que ele é um pouquinho mais achatadinho, né? Então, na saída do ossinho, a gente bota um ponto de luz. Isso, na verdade, é pra tirar o efeito do ossinho, tá, gente? Então, a gente bota um ponto de luz na saída e na entrada do ossinho. Simples assim. Gente, é só uma questão de lógica, né? Se eu escureci aqui, eu preciso clarear aqui pra criar um pouquinho de contraste. Essa é a minha correção preferida de nariz, assim, tipo, quando tá com sabisquinho. Porque eu acho que fica tão bonitinho, gente. Fica tipo um joguinho, né? Agora, a mesma coisa, a gente vem com a esponjinha e faz a mágica acontecer. O próximo nariz é um nariz que ninguém fala, mas ninguém fala como se contorna um nariz muito fino. Sim, até parece que não precisa de contorno, que não, né? Tipo, não tem o que fazer pra deixar mais harmonioso. Tem, sim! Tem contorno pra nariz fino, sim! É muito mais fácil do que se pensa, tá, gente? Vamos imaginar, então, um narizinho bem fininho, assim, bem estreitinho, né? Todo fininho. O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar esse nariz. A pessoa ficou até nervosa, assim, falando que quebrar. Mas é verdade, ó, gente. A gente vai começar fazendo três linhas na horizontal, linhas escuras. Pra quem acha que nariz fino a gente só precisa iluminar, não, tá, gente? Por quê? Eu preciso tirar essa impressão de nariz muito vertical, sabe? Tipo assim, eu preciso trazer uma imagem mais horizontal pra esse nariz. Pensa que se o nariz já é fininho e estreitinho, a gente já fica olhando o nariz sempre nesse ângulo. Eu preciso quebrar essa impressão e deixar o nariz com linhas um pouco mais horizontais, tá? Se for um nariz pequenininho, duas linhas são o suficiente. Se for um nariz maior, pode fazer três linhas, quatro linhas, enfim, tá bom? Então a gente já trouxe essa impressão de nariz um pouco mais horizontal. Já tirou um pouquinho essa coisa tão vertical do nariz, que deixa o nariz um pouco mais estreito. E agora, então, a gente vai iluminar. Sim, né? Óbvio que é a parte mais importante desse tipo de correção. A gente vai pegar aqui o pincel com o iluminador e vai fazer a mesma coisa de uma ponta à outra do nariz. Com linhas largas, tá, gente? Mais largas do que as linhas escuras. As linhas escuras, elas vêm só pra quebrar realmente, dar um pouquinho de contraste. E trazer essa ilusão é do horizontal mesmo, que é o que a gente precisa nesse tipo de nariz. Pode fazer, então, preencher todo o nariz, na verdade, né? Com essa linha mais larga na horizontal. Só assim, sem esfumar, dá pra ver bem o efeito que esse tipo de contorno traz, né, gente? Ele realmente deixa o nariz mais largo, mais achatadinho. Agora a gente esfuma, como a gente fez os outros narizes também. É só esfumar. É o seguinte, tá, gente? Como eu falei, existem milhões de narizes, milhões de técnicas, e nós não somos uma forma de bolo que todos temos que ser iguais. Não! Às vezes uma coisa que me incomoda, tu pode achar bonito. Então, cada um sabe onde aperta o seu sapato, cada um sabe o que tem que realçar e o que tem que escurecer. Não é uma regra, não é uma ditadura. Outra coisa muito importante, que se tudo é sair na rua e a pessoa te falar assim, Nossa! Mas tem uma mancha escura aqui no teu nariz. Deixa esfumar. Gente, teu contorno não deu certo. Corre pro banheiro, baby, porque assim, ó, se ficou aparente, se a pessoa enxergou o truque, não funcionou. A ideia é que o efeito fique tão sutil, tão leve, tão natural, que a pessoa só entenda o que aconteceu, mas não saiba nada do que tu fez pra chegar naquele resultado. Então tem que ficar tudo muito sutil, tá, gente? Muito escretinho, muito, muito, muito escretinho, tá bom? Se for pra uma foto ou um vídeo, até pode pesar um pouco mais, como contorno de maçã, que eu sempre digo que pode ficar mais aparente. Mas nariz tem que ter muito cuidado, gente, afinal de contas fica no centro do rosto, né? E é isso, gente! Acho que eu tentei passar todo o recado de um jeito assim, ó, que desse pra entender, pra todo mundo tentar reproduzir aí. Tenta pegar aquilo que é mais interessante pra ti. E se vocês gostaram do vídeo, eu posso trazer outras técnicas de outros formatos de nariz. Por que não? A gente pode fazer uma versão 2, sim. Certo? Deixa aqui o teu comentário me contando o que tu achou do vídeo, se tu gostou. É super importante pra mim, eu fico sempre ligadinha no que vocês têm pra me dizer. Tá bom? Vou te deixar aqui meu beijo cheio de carinho, a gente se fala no próximo vídeo, que é muito em breve, me aguarde. Daqui a pouquinho eu tô chegando aí na tua telinha de novo. Tchau! Tchau!